Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Antes de mais, eu peço desculpa pela minha voz, mas como vocês já devem ter percebido, eu estou rouca e eu já estava a assenhar a minha constipação, não ter chegado mais ou menos em novembro, dezembro, normalmente é para essa altura que eu me constipo a sério. Parece que chegou em janeiro e eu passei a pior semana de sempre, cheia de tosse, cheia de dor de garganta e agora já está a passar, mas pronto, ainda estou rouca. Mas passando ao que importa, decidi trazer-vos neste vídeo a minha primeira night routine. Eu fiz uma morning routine há relativamente pouco tempo, por isso eu não queria tornar esta night routine repetitiva, por isso tentei-lhe dar um toque mais meu e torná-la um bocadinho mais artística, pelo menos eu espero que ela fique mais artística. Antes de passarmos ao vídeo, eu só vos quero dar um aviso um bocadinho importante. Portanto, eu normalmente, o meu plano de gravação de vídeos e da preparação toda de vídeos é todo ao sábado, ou seja, eu gravo o vídeo, edito o vídeo e publico o vídeo ao sábado, normalmente é sempre assim. E isto ocupa mesmo um dia inteiro. Por isso, eu, quando não consigo publicar ao sábado, vocês sabem que eu publico ao domingo, mas eu não gosto de publicar ao domingo. Primeiro porque odeio falhar com vocês o compromisso de serem sempre vídeos ao sábado, e segundo porque ao domingo eu já reparei que os vídeos não têm o mesmo feedback, têm metade dos comentários, metade dos likes, e eu gosto que os meus vídeos cheguem a grande parte dos meus subscritores, por isso eu não gosto muito de publicar vídeos ao domingo. Eu não sei se é só comigo que acontece se as pessoas não têm tanto interesse de ver vídeos meus ao domingo, mas a verdade é que os vídeos ao domingo não têm tanto feedback. Então eu estive a pensar em começar a colocar os vídeos à semana, e isto porque eu normalmente, eu falo por mim, mas eu vou muito mais ao YouTube durante a semana do que no fim de semana. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quando sigo da escola eu normalmente lanço, não quero dar spoilers da minha rotina, mas eu lanço, faço trabalho de casa e vou ao YouTube. E no fim de semana eu prefiro mais estar a desenhar, a ver filmes, a fazer as minhas coisas, por isso eu acho que vou tentar colocar vídeos às quartas, vamos fazer a experiência. Digam-me lá embaixo se vocês preferem mesmo muito, muito, muito mais ver vídeos ao sábado, eu vou tentar fazer a experiência e ver como é que corre, se sabe o que a gente tem a ver, se sabe o que a gente tem a ver. Não há nada como fazer a experiência, por isso a partir de agora hoje eu vou começar a sair às quartas-feiras. E não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal, e de deixar um comentário com a vossa opinião sobre o vídeo, com a vossa opinião sobre o canal, o que vocês quiserem. Vamos então passar à minha night routine. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 coisa que eu faço quando entro bem é colocar shampoo, como toda a gente, acho eu. E como o meu cabelo é muito seco,